Hey aqui quem vos fala é Double e esse é o Double e galera esse é mais um daqueles vídeos gravados de madrugada Então perdoe se estou falando um pouco baixo, mas hoje temos o primeiro se eu não me engano Pack opening desse FIFA Mobile aqui no canal e aqui estão, são 3 pacotes PRO e 2 jogadores aleatórios Espero que venha alguma coisa boa, mano eu tirei o, quero mostrar até para vocês aqui ó Hum, meu time, que dira velho, eu não estava gravando aqui ó, esse aqui, meu Deus eu não estava gravando Fiquei tão chateado, vocês não estão ligados, mas enfim, por isso que eu decidi gravar esse Pack opening com vocês agora Então vamos lá, por favor Ramsey, me dá uma sortinha, vai, vamos ver Abri o pacote, bom, olha, é um monte Aff, é malha, tá bom Tá bom, vamos voltar aqui E vamos ver se a gente consegue uma coisa decente, eu só quero um jogador decente Pode jogar o resto fora Vamos lá Ai, abri depois Quero abrir agora rapaz Vamos abrir Só um, pode ser só uma Olha, quando vem muita carta, normalmente não vem uma boa, vamos começar, vai Merda, só merda Tá bom, tá bom, tá melhorando Tá melhorando, tá melhorando Vamos ver Aff, vai, último Aff, afemaria, depois eu vejo isso aí Mais um Vamos abrir o pacote Vamos começar da direita pra esquerda agora Vai, né O importante é ir melhorando Tá melhorando Boa Melhora Tá, emblema Último Aff, afemaria Agora vamos mais uma Agora acho que se não me engano é um jogador só Um jogador só Por favor Vem alguém bom Aff, afemaria, mano Que isso O bom é que esse jogador de bronze é bom pra planos, né Vamos ver Último pacote Vai vir alguém bom Vai vir alguém bom Torce aí Torce aí Vai vir alguém bom Nossa Eu não dou sorte Bom, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui É um pack opening bem rápido Se vocês gostaram desse tipo de vídeo E acham que eu devo trazer com mais frequência Por favor, deixe seu like aí E não se esquece de se inscrever caso seja novo Porque vai ter muito mais vídeo de FIFA Mobile no celular aqui Junto com vocês, beleza? É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo bem rápido Porém, eu queria abrir com vocês Porque, como eu falei Eu tirei o que dira no pacote Infelizmente eu não tava gravando, beleza? É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até mais ver Quem sabe da próxima eu tenho mais sorte, não é mesmo? Falou